Segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019, Semana da Epifania, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 17, 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Carfarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Para si cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a região da Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria, levavam-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosa multidão os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da Salvação